Fala galera, Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo, e hoje, né, foi liberado, então, os itens do Indiana Jones, que você consegue, né, completando missões, e tem uma missão aqui, né, que é um pouquinho diferente, acho que vale a pena fazer um vídeo, que é para você coletar a relíquia do Durr Burger no templo e nas ruínas em uma única partida. Esses dois locais, né, mostra ali no próprio menu, ficam muito próximos aí do outro, né, fica lá no canto direito em cima do mapa, perto ali do Clarendiário, e olhem só, mano, já tô aqui pra mostrar pra vocês os locais exatos. Aqui no templo, vocês podem encontrar a relíquia na construção principal, tá, vocês podem ver que essa aqui é a construção maior, e fica bem do lado da árvore, então, é só você entrar aqui, tipo, você vai descendo, né, você entra aqui por baixo, e aqui, ó, bem aqui embaixo mesmo, vai ter o tronco da árvore, e bem aqui no cantinho dela, essa relíquia, né, do Durr Burger, pra você coletar, beleza? Saindo aqui do templo, né, agora, chegando nas ruínas, também é muito fácil de você encontrar, as ruínas ficam exatamente aqui, e pra você pegar a relíquia, né, é aqui pelo lado de fora, vem por fora, que aqui você vai encontrar uma pequena árvore, e bem do ladinho dela também vai ter essa relíquia aqui do Durr Burger, beleza? Tipo, já mostra no minimapa, se não me engano, um ponto de exclamação, né, que mostra o local exato aí da relíquia, mas enfim, né, mostrando aqui no replay, acho que fica mais fácil pra você coletar, né, caso você ficar um pouco perdido no local, beleza? Então tá aí, manos, os dois locais exatos, né, pra você coletar as relíquias, e completar, então, essa missão do Indiana Jones. Se você gostou, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito aí também. Então é isso, manos, valeu, falows, e eu fui! Tchau, 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 tchau.